Vamos falar de Festa da Virada? Teve Festa da Virada aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Essa festa entrou para o livro dos recordes. Por quê? Reuniu o maior número de pessoas pulando com um pé por 15 segundos. Olha que legal! Mais de um milhão de pessoas acompanharam essa contagem regressiva. E quem fez o show também, e que fez a contagem regressiva, foi a cantora Cláudia Leite. Vamos dar uma espiada como foi. A festa aqui na Paulista começou bem antes do fim do ano. Cristina trouxe a família toda. Trouxe o meu marido, meus dois filhos e a minha filhadinha. Antônio veio fantasiado de zebra, para espantar o que aconteceu de ruim no ano passado. Deus quiser, vai tudo mudar. Mais de um milhão de pessoas na Avenida. Muitas vieram de longe. E o Berlândia, Minas Gerais. E o Grande do Sul. E veio para a festa. Sim! A folia de fim de ano teve latino. Isso é transeja, final e brilhante. E a Paulista inteira estava preparada para esta alegria. Quem não conseguiu chegar no palco, curtiu a festa dos telões. E quem não tinha um telão por perto, se divertia a si mesmo. Até dentro dos prédios. Cláudia Leite fez a tão esperada contagem para o ano novo. 3, 2, 1, caminha! Os primeiros 15 minutos do ano foram com espetáculo no céu e muita celebração aqui em terra firme. Mais um ano terminando e outro começando cheio de expectativa. Fica rica, visionária! Muita alegria que 2018 venha com muita paz, que é o que o nosso Brasil está precisando. Isso aqui em São Paulo. Agora eu vou mostrar para você de casa como é que foi no Rio de Janeiro. Por lá, quase 3 milhões de pessoas participaram da festa para receber 2018 na praia de Copacabana. Vamos ver. Domingo, 10 horas da noite, praia de Copacabana, zona sul do Rio. Mais de 2 milhões e meio de pessoas, entre moradores e turistas do Brasil e do mundo, prestigiando o Réveillon mais famoso do planeta. Muita paz, muito amor, muita luz, muita gratidão para todo mundo. Muito amor, saúde e que o Brasil, o Rio de Janeiro, saia dessa crise. No entorno da orla de Copacabana, 1.822 policiais militares faziam o patrulhamento com 64 viaturas, contando também com o apoio da Guarda Municipal. E na contagem regressiva, a alegria de cariocas e turistas, todos juntos e misturados, saudando 2018. Cascatas, torres de luz, estrelas cadentes e corações iluminavam o céu do Rio ao som da MPB. No palco, Anitta comandou a animação ao som de seus maiores sucessos e levantou a multidão. Quem veio curtir o Réveillon mais famoso do mundo, ficou satisfeito e muito feliz com o que viu em Copacabana. Muito lindo, está de parabéns. É demais, quase 20 minutos aí de fogos, né? Pô, parece até que você está em outro mundo, cara, é uma energia muito boa. Nossa, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Uma noite de celebração e muita alegria no Rio. Mais uma vez, a Cidade Maravilhosa fez a festa mais famosa em todo o mundo. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Não foi só por lá não, em Salvador também. Só que em Salvador, quem comandou a contagem regressiva para 2018 foi a cantora Ivete Sangalo, grávida de gêmeas. Vamos ver. A tão esperada noite da virada em Salvador contou com grandes artistas da música baiana e brasileira que agitaram a Arena Daniela Mercury no bairro da Boca do Rio, na orla da capital baiana. O penúltimo dia de festa foi marcado pela diversidade musical. Jorge e Matheus, uma das principais duplas do sertanejo na atualidade, embalaram os corações apaixonados com grandes hits. Ivete Sangalo, aos 45 anos e grávida de gêmeos, não pôde dançar muito nem fazer as coreografias por causa do tamanho da barriga. Mas a energia foi a mesma. A baiana de Juazeiro não deixou ninguém parado. Salvador vai cantar que eu cheguei pra quê? O grande momento da contagem regressiva foi emocionante. Na primeira capital do país, na cidade da música, nada melhor que entrar 2018 com o show da nossa baiana Ivete Sangalo. Vai ser sensacional 2018 por causa da entrada dessa maravilhosa. Quem esteve no Festival da Virada, comemorou bastante a chegada de 2018.